É a trigésima... Deixa eu ver aqui que até eu me perdi já. Trigésima quinta. Trigésima quinta também? É porque a trigésima sexta a gente já fez. Falta só da sétima. Falta a quinta e a sétima agora. Trigésima quinta rodada. Rodando os golaços. Bahia 3, Goiás 3. Gabriel Novaes. Eita. Bateu. Eita, nós. Pô, louco. O Gregory do Bahia foi negociado pro time do David Beckham, dos Estados Unidos. Caraca. Gregory. Gregory Peck. Botafogo e Grêmio. Botafogo 2, Grêmio 5. Matheus Henrique. Um belo gol. Ele dá uma rodada assim. Pra você ver que ele... Pra você ver que ele... Pô, ele bate com a bola... É, ele ajeita pra bater. Ele pisa na bola e rola pra bater. É. É. É chute de futsal. Aí o Mosquito. Cadê? Gustavo Mosquito, né? Golaço. Belo gol. Dá um toquinho ali. Tira o Zagueiro. Pra alegria do Vandeco, hein? Esse jogo foi maneiro, cara. Não gostou desse jogo, desse gol, não. O Vandeco preferiu... Eu vou... Fui em outro. Fui em outro. O gol seguinte. Vamos ver aí. Pô, gol lá. Foi bonito, né? O Vandeco gostou desse aí, ó. Gostei desse aí. Eu gostei pela jogada, cara. Bom jogador esse Abner, hein? Olha só. Olha a jogada. Outro bom lateral. Quatro toques. Já chegou batendo. Esse gol foi... Um chute difícil, um chute difícil e uma jogada muito bem feita, né? Bem trabalhada. Bem trabalhada. Bem trabalhada. A nossa defesa do Curingão deu mole também. O Fagner teve que sair pra cumprir o Zagueiro. E aí tem esse gol aí do Jonathan do Curitiba. Eu gostei muito desse gol, porque, pô, parece uma tacada de sinuca, cara. É o Goliath, Goliath. Esse é o gol. Pô, olha só. Jonathan New Generation. Não bate forte. Não bate forte. É, cara, é muito... É o chute clássico colocado, né? Colocado. Sim, de jogador de categoria, né? E aí, vocês? Eu vou no Abner. Eu vou no Abner também, cara. Cara, eu vou votar no Abner também. Tem algum vanderco nessa aí. A jogada foi bem bonita. Eu vou no Jonathan. Eu vou no Jonathan. É. Jonathan New Generation. São Pedro foi no Gustavo Mosquito. Mas, então, o Abner foi eleito aí o golaço da 35ª rodada. E aí, o Abner foi eleito aí o golaço da 35ª rodada. E aí, o Abner foi eleito aí o golaço da 35ª rodada.